Oi meus amores, tudo bem com vocês? Nessa explicação de hoje eu achei um vídeo bem interessante que dá para explicar bem a origem dos pensamentos, como a consciência atua, onde ela fica e vocês vão entender o processo, como ocorre o processo do pensamento e assimilação da consciência. Então aqui nesse topo da pirâmide está exatamente o campo que é o da personalidade, é o seu RG, tudo que você determina ao longo dessa sua caminhada aqui. Então suas experiências, seus aprendizados, seus conhecimentos, tudo isso fica nesse campinho aqui da personalidade. Logo após, aqui nessa fumacinha azul, está o campo da consciência, que é o campo onde está os séptomos de consciência, que são ondas que recebem essa informação ali e a personalidade e o cérebro vai fazer uma conexão. Então você recebe uma onda de pensamento, essa onda penetra ali no seu campo da personalidade, estimula a sua membrana, faz uma agitação ali da sua membrana e entra ali na consciência. Chegou na consciência, ela agita para ver se acha essa informação livre, vê se assimila aquela informação e manda um comando de resposta. Então da consciência, personalidade e cérebro. E aí gera um impulso reverso do cérebro para a personalidade. E aí nesse momento o cérebro recebe uma conexão e você acha, nossa assimilei, faz parte de mim agora, aceito, concordo, não concordo. Aí você faz as suas próprias assimilações. Então aqui dá para explicar certinho como o processo ocorre. Observe só, os pensamentos vêm de fora, dessa onda universal de todas as pessoas. Tudo que existe manda um comando, uma emissão de ondas e acontece nesse formato até você assimilar, entendi ou não entendi.